Na historinha Roblox de hoje, Samanta e Ivan se conheceram ainda crianças no orfanato de Brookhead E assim começa uma linda amizade que com o passar dos dias crescia cada vez mais Até que um certo dia, Samanta é adotada indo morar em outra cidade com sua nova família E agora, será o fim dessa linda amizade? Assista até o final para descobrir como termina essa historinha Agora que você já deixou o seu like like game, bora pro vídeo! Samanta, nós já vamos descer para almoçar com a turma Minha nossa menina, você está cada vez melhor Você acha, tia Gabriele? Acho não, eu tenho certeza Nossa, você tem muito talento, mocinha Muito obrigada Olha, então eu já vou descendo, tá? Não demora Tá bom, pode deixar, tia, só faltam alguns detalhes Eu só vou terminar de pintar essa paisagem aqui e já estou indo Tá bom, nossa, mas que talento! Alguns momentos depois Prontinho, prontinho Olha, não foi porque eu que desenhei isso aqui não Mas isso aqui está realmente perfeito Quem sabe um dia eu possa vender as minhas obras, os meus desenhos e tentar ajudar o orfanato Tia Gabriele! Oi, Samanta, já terminou? Já sim, olha só como é que ficou o desenho Ah, deixa eu ver, deixa eu ver Nossa, mas que desenho lindo! Olha, eu tive uma grande ideia Ideia? Que ideia? Sim! Olha, eu estava pensando Eu já tenho muitos desenhos feitos A gente podia fazer, sei lá, uma venda E tentar vender para ajudar as crianças do orfanato Ah, não, não, não Você tem certeza? São desenhos tão lindos Que dá até dor de vender Tenho certeza sim! A gente pode começar por esse aqui! Por que a senhora não coloca ele ali na porta do orfanato? Ai, nossa, ótima ideia! Se nós conseguimos vender, que eu tenho certeza que vamos conseguir vender, vai ajudar muito aqui nas despesas do orfanato! Que bom! Pode pegar! Ai, ótimo! Perfeito! Já sei! Nós vamos fazer uma exposição aqui e vamos abrir para o público! O que você acha? Ai, é muito legal! Eu vou poder fazer vários desenhos e eu vou poder colocar por todas as partes aqui do orfanato! Eu vou ficar muito feliz em ver todos os meus desenhos pendurados por aqui! Você é uma artista completa, Samanta! Eu tenho muito orgulho de você! Então esse aqui vai ser o nosso primeiro da exposição! Eu vou vendê-lo por 10 robux! O que você acha? Eu acho um preço ótimo! Prontinho! Eu estou muito feliz, tia! Em poder de alguma forma estar ajudando o orfanato! Nossa, maravilhoso! Você é uma garota de ouro! Agora, mocinha, enquanto eu vou atender a porta, você vai lavar as mãos para almoçar! Tá bom, tia! Pode deixar! Tem gente lá fora mesmo te chamando! Ai, é um garoto e uma policial! Espero que não seja mais uma criança perdida! Oi, boa tarde! Ah, é você, soldado Marta? Oi, Gabriele! Tudo bem? Eu vim aqui conversar com você um pouquinho a respeito desse garotinho! Ai, minha nossa! Vai me dizer que é mais uma criança de rua? É, pois é, coitadinho! Na verdade, ele está na rua faz uma semana! Perdeu os pais num acidente, acabou se perdendo e, graças a Deus, o nosso soldado Alberto achou ele no meio da rua! Eu queria saber se tem alguma vaga para ele aqui no orfanato! Ai, pobrezinho! É claro que nós temos um lugarzinho para ele! Aqui é igual o coração de mãe, sempre cabe mais um! Tá vendo só? Eu falei para você, Ivan! A tia Gabriele sempre dá um jeito! Nossa, que nome lindo! É, Ivan o nome dele! Aqui você vai ter banho, vai ter comida e vai ter também bastante crianças para brincar, não é, Gabriele? Sim, claro! Com certeza! Vem, Ivan! Vamos tomar um banhinho e vamos almoçar! Bom, agora que está tudo resolvido, eu preciso continuar trabalhando! Muito obrigada, viu, Gabriele? Imagina! Obrigada você, soldado Marta! Você, pelo jeito, é muito tímido, né? Não fala nada, Ivan! Vem! Pode entrar com a tia, eu vou te apresentar a turma! Tia Gabriele! Eu tive uma outra ideia! Ah, desculpa, tia! Eu não sabia que você estava ocupada! Ai, que bom que você chegou, Samanta! Esse aqui é o nosso amiguinho, Ivan! Oi, Ivan! Ué? Mas ele não fala? Ele é um pouco tímido, sabe? Ele deve estar muito triste porque perdeu os pais recentemente e estava morando na rua! Puxa, que triste! É verdade! Samanta, sente-se aqui, converse um pouquinho com o Ivan, vamos ver se ele se familiariza, eu vou continuar arrumando as coisas, tá? Daqui a pouquinho nós voltamos para trocar essas roupas, tá, Ivan? Tá bom, tia, pode deixar! Eu vou ficar aqui conversando com ele! Olha, Ivan, eu sei o que aconteceu com você, foi muito triste, mas agora eu sou sua amiga, pode confiar em mim! Ivan! Ivan, espera! Oi, você é o menino novo que chegou ontem, né? Ei, eu tô falando com você, você não vai me responder, não? Eu já sei o que aconteceu, o gato comeu sua língua, né? Ah, você tá aí, Ivan! Eu tava procurando você! Olha só o que eu fiz, eu fiz um desenho super colorido pra você! Espero muito que você goste, olha, é bem bonito! Vejo que você está sorrindo! Eu consegui arrancar um sorriso de você, eu fico muito feliz! Olha, pode pegar pra você esse desenho, eu fiz especialmente pra você! Muito obrigado! De nada! Sempre quando você estiver triste, eu quero que você olhe pra esse desenho, tá bom? Eu fiz o sol, pra você lembrar que todos os dias, o teu dia tem que ser iluminado! Esse desenho é muito bonito! Muito obrigado, Ivan! Eu amo desenhar, sabe? Desenhar, minha calma, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer! Você podia me ensinar a desenhar também? É claro! Aqui no orfanato existe uma sala pra quem gosta de desenhar, cheio de quadros brancos! A gente pode ir lá se você quiser! Ai, muito obrigado! Eu fico muito feliz que você tenha me dado um desenho, nunca ninguém me deu nada! Imagina! Agora vem, eu vou te mostrar onde fica a sala! Eu tenho certeza que você vai gostar! Os dias foram se passando e uma amizade linda entre Samanta e Ivan começou a surgir! Ela mostrou pra ele um lado colorido da vida, fazendo com que a dor de ter perdido seus pais se transformassem em apenas lembranças boas! Eles se completavam tanto que não conseguiam mais se imaginar um sem o outro, até que um dia... Ivan, não chora, por favor! Assim você vai me deixar mais triste! E agora o que vai ser de mim? Eu nunca vou encontrar uma pessoa como você! Eu gosto muito de ficar com você! Não vai embora, Samanta, por favor! Vamos, filhinha! A gente precisa ir embora! Agora você tem um novo lar! Uma nova escola pra conhecer, novos pais... É isso mesmo! É uma vida nova que nós temos a te oferecer, querida! Vamos lá, você vai amar! A nossa casa parece até a Disneylândia! Senhora Andréia, entendam! Eles estão muito apegados desde quando o Ivan veio morar aqui no orfanato! Eu não queria estar indo embora, tia! Eu não queria! Não, minha filha! Vai ser o melhor pra você! O sonho de todas as crianças do orfanato é encontrar uma família! E você encontrou uma família maravilhosa! É isso mesmo, gente! Vamos parar de enrolação! Eu sei que deve estar sendo difícil pra você, Samanta! Porque toda despedida é meio complicada! Mas você vai se acostumar! Logo, logo você esquece o Ivan! É isso mesmo! A tia tem razão! Vai lá, Samanta! É o melhor pra você! Eu fico muito feliz por você ter encontrado uma família! Mas eu nunca vou esquecer de você, Ivan! Nunca! Tá bom? Quando você estiver triste, olha aqueles desenhos que eu fiz pra você! Não esquece! Tá bom! Eu nunca vou te esquecer! Quando eu crescer, eu vou te procurar, Samanta! Ah, tá bom! Até parece, garotinho! Vamos! Vamos, filha! Entre! Vamos! Vamos, Samanta! Tchau, Ivan! Tchau, Samanta! Você é a melhor amiga que eu já tive! Samanta! Tchau, Samanta! Tchau, Samanta! Ivan! Ivan, você se machucou, filho! Não, não, tia! Eu só tô muito triste porque a minha melhor amiga foi embora! Vem, vamos entrar! Vamos! Vamos tomar um banho e logo, logo passa! Tá bom, tia! Vamos! Não acredito! Ai, meu Deus! Não é possível! Mãe! Pai! Mamãe! Oi, querido! O que aconteceu? Tá feliz, é? O que foi, querida? Vai dizer que a bolsa de valores subiu novamente? É claro que não, papai! Vem dar uma olhada nisso aqui! Olha só o que aconteceu, gente! Fala logo, minha filha! Você tá deixando eu e seu pai curiosos! Gente, eu passei no concurso e finalmente eu vou ter os meus desenhos, meus quadros expostos no museu aqui de Brookhaven! Mas isso é uma ótima notícia! Mas isso é uma ótima notícia! Mas isso é uma ótima notícia! Ah, filha! Parabéns! Parabéns! Meu amor! Eu tinha certeza que você iria conseguir! Ah, também! Ela fez os melhores cursos de artes aqui da cidade! Ah, isso é verdade! Só que acontece, queridinho, que a nossa filha sempre teve talento, não é verdade? Ah, é verdade! Dessa vez, Andréa, você tem razão! Quase nunca tem, mas dessa vez você teve! Ai, gente, eu tô tão feliz! Eu tô tão feliz! Eu me inscrevia todos os anos e eu nunca passei! Agora, finalmente, eu vou ter os meus quadros no maior e melhor museu aqui da cidade! Isso não é um sonho? Parabéns, querida! Parabéns! Nós faremos questão de visitar o museu para ver os seus quadros, as suas obras de artes! É claro, é claro! Que legal, meu amorzinho! Eu e seu pai estamos muito felizes por você! Mas quando isso vai acontecer? Quando você vai poder colocar os seus quadros lá no museu? Ai, mamãe, amanhã mesmo! Eles me ligaram e falaram que eu preciso levar os quadros hoje, porque amanhã vai acontecer um grande evento lá! Nossa, mas eu não me aguento de orgulho! Eu vou ligar agora para todos os meus amigos da empresa! É isso mesmo! Eles vão adorar! Tenho certeza! E eu acho que eles vão comprar também, porque eles são doidos por quadros! Sim, sim, tenho certeza também! Agora eu preciso ir, gente! Eu vou lá levar os meus quadros! Papai, você não quer me levar até lá? Ah, sim, querida! Deixa eu só pegar as chaves do carro! Eu já venho! Tá bom! Ai, querido! Que bom que a nossa filha conseguiu, né? Realizar o sonho dela tantos anos tentando, coitadinha! Sim, é verdade! Eu sabia que tudo era questão de tempo! Ela tem muito talento! Prontinho, papai! Todos os meus quadros já estão aqui! Ah, que maravilha! É, deixa eu me carregar, filha! Tá pesado isso daí! Nossa, minha filha deve ter muitos quadros aqui! Está muito pesado! Sim, papai! Foram anos e anos desenhando! Gente, eu acabei de ter uma ideia! Ideia, filha? Que? Mais uma ideia? Você é muito cheio das suas ideias! Olha, se por acaso um dos meus quadros forem vendidos nesse evento, eu gostaria de reverter toda a renda para o orfanato aqui da cidade! Ah, querida, mas você tem um ótimo coração! Eu acho maravilhoso! Ótima ideia, meu amorzinho! Afinal, você não precisa desse dinheiro! É, mas você falou errado uma coisinha aqui, querida! Se não, todos vão ser vendidos! Não é assim que eu vou vendir! É verdade, todos vão ser vendidos! Você é uma ótima artista! Sim, eu vou levando lá, filha! Tchau, mamãe! Pronto, papai! Podemos ir! Já coloquei todos os quadros na exposição! Ah, não, querida! Olha só! Tem mais um quadrinho aqui que você esqueceu de levar! Ah, não, papai! Esse aqui eu não esqueci, não! Esse aqui é especial! Eu quero guardar comigo pra sempre! Especial? Mas por que ele é tão lindo quanto os outros que você levou? É porque esse aqui, papai, eu pintei junto com uma pessoa especial e eu não quero vendê-lo! Ah, sim! Você deve estar falando daquele seu amigo de infância! Ah, tudo bem, querida! Tudo bem! Ah, eu tô super ansiosa pelo dia de amanhã! Não vejo a hora! Prontinho! Aqui está o seu quadrinho! Vamos embora! Tenho certeza que vai ser um sucesso! Ei, Antônio! Você tá com o balde de água aí? Oi, Ivan! Está aqui do meu lado sim! Só que se você acha que eu vou levar ele aí do outro lado, você tá enganado! Não vai rolar! Ó, além disso, você vai ter que limpar todos os quadros, viu? Da outra vez, o dono ficou brigando com a gente que estava tudo empoeirado! Ah, engraçadinho! Você sempre tá fugindo do trampo! Sempre quem tem que tirar a poeira dos quadros sou eu! Aquele monte de quadro! Mas não tem problema não! Só vai ter exposição amanhã! Dá tempo de fazer o que eu tô fazendo e depois ir lá tirar a poeira dos quadros! Ah, cara, é que eu sou alérgico à poeira! Você sabe muito bem! Ó, faz o seguinte! Deixa aí que eu termino o que você tá fazendo e você vai lá tirar a poeira dos quadros, tá bom? Ah, então tá bom! Combinado! Até que enfim você fez um vento, hein, cara! Aí eu senti firmeza! Até mais tarde, então! Nossa, mas que fome! Daqui a pouquinho tá na hora do almoço! Mas, minha nossa, parece que chegou mais quadros do que o que já tinha! Eu vou ter muito trabalho! Nossa, mas quanta poeira tem nesse lugar! Sai pra lá! Mas, mas, esse quadro, ele parece com os traços da... Não, não é possível! Não pode ter sido a Samanta que... Mas, meu Deus, eu não acredito! É assinatura da Samanta! Então, realmente foi ela que fez esse desenho! Eu não acredito! É um milagre, depois de todos esses anos, encontrar um quadro assim da Samanta! Ah, ai, minha nossa! E pior que se o quadro dela está aqui, provavelmente ela vai estar na exposição de amanhã! Mas é tudo o que eu queria! Uma oportunidade pra ver a Samanta, nem que for pela última vez! Eu nunca esqueci a minha melhor amiga! Mas aqui tá cheio de quadros dela! Todos esses quadros são da Samanta! E pelo que eu tô vendo, ela evoluiu muito! Tá muito melhor do que ela já desenhava! Eu não vou perder essa exposição por nada! Antônio! Você não sabe o que aconteceu! Ah, com licença, com licença! A senhorita Samanta? Oi, sou eu sim! Eu quero lhe dar os parabéns pessoalmente! É incrível! Fantástica essa sua exposição! Muito obrigada! É a primeira exposição! Ah, não, 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 não! Eu não acredito nisso! Não é a sua primeira exposição de maneira nenhuma! Nós conseguimos vender todos os quadros! Nunca aconteceu uma coisa dessa aqui no meu museu antes! É mesmo? Isso nunca aconteceu aqui antes? Não, não, não! Jamais! Na maioria das vezes, nós conseguimos apenas leiloar os quadros! Mas assim, vender todos! E no primeiro dia de exposição, jamais aconteceu! Eu gostaria muito de fazer um pedido para a senhorita! Ai, eu tô muito feliz! Claro, pode pedir! Olha, senhorita Samanta, a senhora receberá uma grande fortuna pela venda desses quadros! Mas eu gostaria muito que a senhora assinasse um contrato conosco! Olha, eu já sei o que eu vou fazer com esse dinheiro que eu vou receber com a venda de todos os quadros que saiu aqui hoje! Ah, que maravilha! Que maravilha! Eu já sei! A senhora vai investir na sua carreira, é lógico! Não, 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 não! Eu vou fazer outra coisa! Mas o que é que o senhor queria falar comigo? Pode falar! Então, eu gostaria muito de ter exclusividade nas suas obras de arte! Como assim? Ora, senhorita Samanta, eu gostaria que a senhora pintasse quadros apenas para os meus museus! Eu tenho em Levitopia, eu tenho também em Bloxburg, tenho três aqui em Brookhaven! E o que a senhora acha da minha proposta? É sério? Mas eu não tô acreditando! O meu sonho sempre foi trabalhar com a minha arte, com os meus quadros e com os meus desenhos! Então, fechado, fechado! Eu vou considerar como um sim! É claro, sim, sim! Eu nem tô acreditando que eu tô realizando o meu sonho de infância de poder trabalhar com a minha arte e com os meus quadros! Muito obrigado! Olha, eu estou muito lisonjeado com a sua presença aqui no meu museu! Eu é que agradeço! O meu número de telefone é aquele que eu já passei para o senhor! Ah, com licença! Ah, tudo bem então, senhorita Samanta! Eu vou ali que tem um casal interessado em mais um quadro! Esse já foi vendido, senhor! Oi? Pois não, eu posso te ajudar? Ah, 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 é, quer dizer... Está acontecendo alguma coisa com você? Você é a Samanta, não é? Sou sim! E você quem é? Ai, meu Deus, eu não acredito! Você não tá me reconhecendo? Eu sou o Ivan! Ivan? É você mesmo? Sim, sou eu! Você não tá me reconhecendo? Eu sei que eu ganhei uns quilinhos, né? Mas é você mesmo! Nossa, mas você tá linda! Você também! Mas eu nem acredito que eu te encontrei! Mas o que você tá fazendo por aqui? Ah, eu trabalho por aqui, ué! Como você me achou? Ah, eu já te falei! Eu trabalho por aqui! É mesmo? Não vai me dizer que você também pinta quadros? Não, não! Na verdade, é bem diferente disso! Eu tiro a poeira dos quadros! Ah, é mesmo? Eu sou zelador aqui desse museu! Ah, mas também é um trabalho muito importante, não é mesmo? Ah, sim, sim! Olha aí, é um tipo de uma arte também, tá? A gente tem que limpar tudinho, subir no teto! Enfim, vamos parar de falar de mim! Eu tô muito feliz de poder ter te reencontrado! Nossa, a gente precisa conversar bastante! Você lembra aquele dia que a gente colocou uma aranha de brinquedo lá no banheiro das meninas? Eu lembro! Olha, depois de mais ou menos uns 5 anos, eu voltei lá no orfanato, mas você já tinha sido adotado! Puxa vida! Mas você voltou! Mas pra que você voltou lá? Sim, pra ver se eu te encontrava! Mas, infelizmente, você já tinha sido adotado! Nossa, eu não acredito que você voltou lá só pra me ver! Eu morri de saudade de você, sabe? Eu fiquei quase um mês sem querer comer direito, depois que você saiu de lá! Ai, eu também! Oliver, você podia me dar seu número de telefone pra gente nunca mais perder contato! Meu telefone? Sim! Mas e o seu marido não vai achar ruim? Que marido? Eu não tenho marido! Ué, mas eu não acredito! Como assim não tem marido? Eu achei que aquele rapaz que estava conversando com você era o seu marido! Não, não! Aquele lá é um grande empresário, sabe? E eu acabei de receber uma proposta incrível de emprego! Nossa, mas que legal! Você, na verdade, deve ser muito famosa! E como foi adotada até por uma família rica, deve ter muito dinheiro! Não vai querer perder tempo assim com um pobre perrapado como eu, né? Imagina, Ivan! Você foi meu melhor amigo! E agora eu não quero mais perder contato com você! Olha, se você puder, é claro, se você também não for casado, a gente pode até numa cafeteria tomar um café, conversar... Porque se você for casado, a sua esposa não vai gostar nada, nada! Como assim casado? Imagina, de maneira nenhuma! Sabe, essas garotas que tem aqui nessa cidade... Elas gostam só de pessoas que têm dinheiro, de carrões... E aí eu não encontrei nunca ninguém tão especial assim como você! É mesmo? Vamos lá tomar um café? O que você acha? Nossa, justamente o que eu ia falar! Vamos então? Vamos, vem! A gente tem muitas coisas pra conversar! Mas por onde você andou esse tempo todo, Ivan? Eu nem te conto, é uma história longa! Por onde você vai? Ué, eu vou até a cafeteria, tem que pegar o ônibus na próxima esquina! Não, vamos de carro! Vem, entra aí! Como é que é? Essa caranga é sua? Sim, vamos! Entra! Eu vou sujar o banco do seu carro cheio de poeira, sim! Ah, Ivan, para de ser bobo! Vai, vamos! Nossa, eu não tô nem acreditando! Ivan, você já tomou o chocolate quente dessa cafeteria? Ah, não, dessa cafeteria não! O máximo que eu pude fazer foi pedir um pouquinho de água aí nessa cafeteria! Olha, não liga não, eu não sou muito boa em estacionar! Vamos lá? Não tem problema, eu não sei dirigir também! Vem cá, eu vou te mostrar uma coisa muito gostosa que tem aqui! Ué, mas cadê o Ivan? Ele embarcou comigo já faz 10 minutos, ele não aparece? Poxa, será que ele desistiu do nosso encontro? Sammy! Sammy! Ah, você chegou! Desculpa, desculpa! Desculpa o atraso! Mas o que aconteceu com você? Você se atrasou, por quê? Ó, eu trouxe isso aqui pra você! Pra mim? Mas elas são lindas! Muito obrigada! Desculpa, elas são muito simplesinhas, tá? Mas é de coração, eu espero que você aceite! É claro que eu aceito, elas são lindas! É sério que você gostou dessas rosas? É claro que eu gostei! Elas são muito bonitas! Sabe, a primeira vez que eu dou rosas pra uma pessoa, é que eu achei que você gostaria, sabe? Você é tão delicada! Qual é a mulher que não gosta de rosas, não é Ivan? Mas por que você tá assim, cansado e suado? Ah, é que eu vim correndo, sabe? É que eu tive que vender o meu cartão de transporte pra conseguir dinheiro e comprar as rosas pra você! Ah, Ivan! Eu não acredito que você fez isso! Ah, eu não gostei nada, nada disso! Ah, não tem problema! Pode ter ficado sem dinheiro por causa disso! Não tem problema não, olha, eu tô com alguns robux aqui e dá pra comprar um sorvetinho ali pra você, se é que você gosta de sorvete de casquinha! Olha, eu amo sorvete! Mas você me deu uma boa ideia agora! Ideia? Sobre o quê? Bom, eu não tô desmerecendo o seu emprego não, longe de mim, até porque você tem uma função muito importante, mas eu tô precisando de um assistente pra trabalhar comigo! Como eu te falei, eu recebi uma proposta muito boa e eu já tava precisando mesmo de alguém! O que você acha de trabalhar junto comigo? Ah, eu não acredito! Eu não acredito que você tá fazendo essa proposta pra mim! É sério! Você não tá brincando? É claro! É claro que eu não tô brincando, Ivan! Nossa, mas eu adorei essa ideia! Então tá bom! A partir de agora, você é meu novo assistente! Ora, mas... Tudo bem, chefe! Eu posso começar agora mesmo! O que a senhorita gostaria que eu fizesse? Quer que eu pegue as papeladas? Não, não! Eu gostaria agora que você pagasse o sorvete pra mim! Então, mas como eu te falei, hoje é só dar pra comprar casquinha! Espere por mim! Olha, eu que vou pagar, hein? Nem vem tirar o seu cartão da bolsa! Tá bom, tá bom! Alguns meses depois... Meu amor, hoje é o dia mais feliz da minha vida! Eu jamais podia imaginar que um dia te reencontraria! E o melhor de tudo, estaria casado com você! É verdade, Ivan! Hoje é o dia mais feliz da minha vida também, querido! Mas que ideia é essa, hein? De depois do casamento, vir até a praia! Ai, sabe? É que aqui é um lugar muito especial pra mim! E sabe, quando eu estava muito triste, Eu vim até essa praia com um desenho que você me deu! E ficava lembrando dos nossos momentos felizes! Ah, entendi! Mas agora não tem mais tristeza, né, querido? Sim, eu jamais vou permitir que você saia de perto de mim! Eu te amo muito, Ivan! Eu também te amo! Agora só falta uma coisa! O quê? Te carregar no colo! Vai dar comigo, Ivan! Você vai me derrubar! Eu não vou te derrubar! Eu sou o homem mais forte do mundo! Ah, sei, sei! Ai, meu Deus, que medo! Eu sou o homem mais forte do mundo! 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 Amém.